É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha morte procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou pra um A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Mãe Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá aí Alô, custa, serrote, divulgações Paulinho, CDs, IT, divulgações Vem com a Laurinha, bebê A minha mão te procurou Não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou pra um A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá aí Ali são os fratos Sola TV Sei lá Do jeito que você me ilude É diferente Sempre na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Por que? Eu poderia dar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problema Eu poderia dar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Equipe sente o grave O ancião no paredão Estoura, Laurinha e bebê Porque será que o beijo vagabundo é bem melhor? Porque será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia dar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia dar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia dar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Eu poderia dar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problema Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido Se eu não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável né E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Ninguém aprende assim Ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Meu parceiro Bastião Paredão Vem com a Laurinha beber Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz É pra se apaixonar Eu te liguei Você não teve piedade Deixou minha chamada cair na caixa de saudade O meu coração O meu coração Ainda sabe a sua rota Mas se administra E onde ele bater aí na sua pó Que ele sabe bem Tira a sua marra E no cara a cara Até sua voz falhar Eu quero ver você Recusar meu beijo Quero ver você Recusar minha cama Só não me atende Porque sente medo Diz que a polícia Ainda me ama Eu quero ver você Recusar meu beijo Quero ver você Recusar minha cama Só não me atende Porque sente medo Diz que a polícia Ainda me ama Mas se uma chamada É recusar Io já não me engano Ya 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 Ai ya 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 a ya yaa É que o meu coração Ainda sabe a sua rota Não se admite se o dia ele bater aí na sua pó E ele sabe bem, tira sua marra E no cara a cara, até sua voz falha Eu quero ver se recusar meu beijo Quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a polícia ainda me ama Eu quero ver se recusar meu beijo Quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo Diz que a polícia ainda me ama Eu quero ver se recusar meu beijo Quero ver se recusar minha cama Só não me atende porque sente medo De escapulir que ainda me ama Sua chamada recusada já não me engana Sua chamada recusada já não me engana Eu sei que te deixei confuso, você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpas, como minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir, não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui, mas dá vontade só de te olhar Será que tá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Será que tá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Eu sei que te deixei confuso, você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpas, como minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir, não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui, mas dá vontade só de te olhar Será que tá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Será que tá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar, pra gente se amar Vem com a Laurinha beber Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela diz que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração foi namorado Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração foi namorado Não me arranha e não me marca Ela nem me 완ha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado E não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Laura Assad Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Com essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Vai beber Vai beber Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Outra foto se não tem argumento Não custava me falar que da sua parte já não tinha sentimento Mas um pouco saiu de piseira em piseira De beijo em beijo, nem aí se eu ia sofrer Porque só que a balada acaba, você volta pra casa Eu não tô na sua cama pra te socorrer Eu não quero ficar com você Ai, tu vai beber Ai, tu vai lembrar Ai, tu vai ligar Querendo aquele love que você é Foi eu Ah, ah, ah Eu, ah, ah, ah Volta amanhã Ai, cê vai lembrar Ai, cê vai ligar Querendo aquele love que você é Foi eu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Volta amanhã Volta amanhã Terminou sem avisar Contra foto se não tem argumento Não custava me falar que da sua parte já não tinha sentimento Mas um pouco mais Você saiu de piseira em piseira De beijo em beijo, nem aí se eu ia sofrer Porque só que a balada acaba Você volta pra casa Não tô na sua cama pra te socorrer Eu não quero ficar com você Ai, tu vai beber Ai, tu vai beber Ai, tu vai lembrar Ai, tu vai ligar Querendo aquele love que você é Foi eu Ah, ah, ah Eu, ah, ah, ah Volta amanhã Ai, cê vai lembrar Ai, cê vai ligar Querendo aquele love que você é Foi eu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Volta amanhã Maura Assade Eu não se apaixonar Você trocou O meu amor Por outro amor Não entendi Mas tive que aceitar Você em outra cama se deitar Tô me sentindo insuficiente Cabeça abaixo, coração doente Foi tão triste saber que não tem mais a gente Não tem mais a gente Me deixa sozinho No quarto vazio E o clima tão frio Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Não sei o que eu faço Eu tô em pedaços Tô perdido aqui em alguns metros quadrados Me deixa sozinho Num quarto vazio E o clima tão frio Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Não sei o que eu faço Eu tô em pedaços Tô perdido aqui em alguns metros quadrados Essa é mais uma do meu parceiro Alisson Lima Tamo junto, bebê Você trocou O meu amor Por outro amor Não entendi Não entendi Mas tive que aceitar Você em outra cama se deitar Tô me sentindo insuficiente Cabeça abaixo, coração doente Foi tão triste saber que não tem mais a gente Não tem mais a gente Me deixa sozinho Me deixa sozinho No quarto vazio E o clima tão frio Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Não sei o que eu faço Eu tô em pedaços Tô perdido aqui em alguns metros quadrados Tô perdido aqui em alguns metros quadrados Tô perdido aqui em alguns metros quadrados Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre que eu vejo as suas histórias Feliz com ela É um motivo mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora a minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar E agora a minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Arte M divulgações Um abraço da Laurinha Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúme dela com você Mas sempre que eu vejo as suas histórias Feliz Feliz com ela É um motivo mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora a minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora a minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu fim Divigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Deixando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo Seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo Seus stories e não tá doendo Te esqueci 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 Às quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu fim, dividiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso Me declarar o seu ex Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Faz uma semana Que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias Bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus stories Te detonei aí Eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora Revir é mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Tentando embriagar a minha vida E nesses sete dias E nesses sete dias Bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha toilets Tentando embriagar a minha noite Tento embriagar a minha RICH Eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora revira É mentira, é mentira, é mentira Acordei, pensei, fui dormir, zanhei Já virou rotina, passei o dia imaginando Ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora Tira um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar É uma cena preparada Basta só você imaginar Imagine a cena Nós dois deitados com o ar Corpo suado E encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço Bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagine a cena Nós dois deitados com o ar Corpo suado E encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço Bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Meu parceiro que é o Mix Estúdio Tamo junto Acordei, pensei, fui dormir, zanhei Já virou rotina Passe o dia imaginando Ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora Tira um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar É uma cena preparada Basta só você imaginar Imagine a cena Nós dois deitados com o ar Corpo suado E encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço Bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagine a cena Nós dois deitados com o ar Corpo suado E encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço Bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema A gente junto no laço Vem pra Laura Sade Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me peguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Fez cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Fez cena de amor Fez cena de amor Portal da rocha Acerco news Estação da rocha Estoura Laurinha e bebê Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Quando eu vi foi love Me peguei no love Quero ter você Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Fez cena de amor Fez cena de amor Fez cena de amor E essa é nossa, hein? Se apaixone! Por aí Eu sei que é isso Porque eu já passei O nome dessa dor Se chama ex Eu acho que com o tempo Vai passar Eu tenho experiência Pra falar Que o amor Maltrata, judia Mas não mata A saudade chega com tudo Mas tudo passa Seu coração agora é refém Mas logo, logo Ele vai ficar bem Bebe tudo o que tem pra beber Sofre tudo o que tem pra sofrer Remédio pra esquecer É isso, não vende na farmácia Vende em qualquer boteca O nome é cachaça Bebe tudo o que tem pra beber Sofre tudo o que tem pra sofrer Remédio pra esquecer Remédio pra esquecer É isso, não vende na farmácia Vende em qualquer boteca O nome é cachaça E pra cantar comigo Jovem são mais carenhas Vem com a Laurinha, bebê Que prazer, Laurinha Cantar com você Eu vou se apaixonar Tá doendo aí Eu sei que é isso Porque eu já passei O nome dessa dor Se chama ex Relaxa que com o tempo vai passar Eu tenho experiência pra falar Que o amor maltrata A judia mais não mata A saudade chega com tudo Mas tudo passa Seu coração agora é refém E logo, logo ele vai ficar bem Bebe tudo o que tem pra beber Sofre tudo o que tem pra sofrer Remédio pra esquecer Eis, não vende na farmácia Vende em qualquer boteca O nome é cachaça Bebe tudo o que tem pra beber Sofre tudo o que tem pra sofrer Remédio pra esquecer Eis, não vende na farmácia Vende em qualquer boteca O nome é cachaça Dança com a Laurinha Com o bem com a Laurinha Arrocha, arrocha o bebê